Estudantes indígenas da Universidade Federal do Pará denunciaram que são vítimas de racismo na instituição. Tudo por causa das pinturas que eles usam no corpo. Foi na saída da Universidade Federal do Pará, em Belém, que um grupo de alunos indígenas foi abordado por um segurança, que chamou de marmota para as pinturas corporais dos estudantes. A gente estava saindo, a gente ia pegar um antes para ir para casa, eu, o Rubens e mais um outro indígena, o Aquilombola. Aí foi quando a gente saiu, a gente estava passando pelo portão, ele parou a gente. Aí ele perguntou, onde é que vocês estão fazendo essas marmotas? Eu voltei e falei para ele, senhor, isso aqui não é marmota, isso aqui é cultura, o nome disso aqui é pintura indígena. Para os indígenas, as pinturas corporais representam força, proteção e saúde. Isso nos causa um certo desconforto, nos traz tristeza, porque a nossa pintura é muito mais do que isso. A nossa pintura é sagrada em si. Na UFPA, existem 109 alunos indígenas de 34 etnias, não só daqui do Pará, mas também do Amapá, Amazonas, Tocantins, Maranhão e Rio Grande do Sul. Depois dessa denúncia, outras parecidas vieram à tona. A gente está numa luta muito grande contra esse racismo, são por professores, seguranças, técnicos, infelizmente colegas de turma. A Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA formalizou uma denúncia na reitoria contra o segurança, que é de uma empresa terceirizada. Ele já foi afastado, mas depois do episódio, uma das alunas indígenas não quis mais voltar para a universidade. A gente não tem isso nas nossas comunidades. Todo mundo é igual, a gente vive no coletivo.